21 de dezembro de 2020, treino de marcha proprioceptiva, sexta sessão de fisioterapia. Pode vir do seu jeito, lembra, toda descarga de peso nas muletas, mas tocando o pé esquerdo no solo. Somente mesmo para você ter a sensação do pé tocar ao solo. Muito bem, isso é muito importante para você, para você sair daquele padrão de marcha que você estava. Isso, muito bem. Quanto mais você for treinando, isso vai ficando cada vez mais fácil, mais confortável para você. Muito bem. E eu quero que você faça aquele treino também de entre as muletas, alinha seus pés, abre um pouco mais a sua base do pé esquerdo. Isso. E aí você vai tentar, você pode ir olhando lá para frente, lá, Marcinho. Isso, como se fosse lá no espelho. E tenta alinhar. Ótimo. Sente você chegando com o seu calcânio, tocando o solo. Não quero que você descarrega o peso, mas eu quero que você tenta buscar o máximo desse calcanhar, chegando próximo ao solo. Isso. Muito bom. Muito bom. Ou seja, quando você for caminhar, eu quero que você tenha esse toque, o mais próximo disso no solo. Pode vir, por favor. Isso. Ótimo. Excelente. Eu sei que agora o outro pé, você vê, ele não consegue passar o outro à frente. Por quê? Porque você está tocando o máximo possível com esse pé no solo. Mas, por enquanto, isso é muito bom. É muito benéfico aí para você. A dor aqui é só que você te custou. Está formigando o pé. Está formigando o pé? É, mas é... É, aí é uma coisa realmente da circulação, né? Muito bem. Tranquilo. Ótimo. 21 de dezembro de 2020. Sexta sessão de fisioterapia. Treino de marcha. Ok. Pode sentar aqui novamente. Pode sentar aqui.